E aí Eu escuto Olha Meu Deus Eu vou fazer você Eu vou fazer você 31 Eu ainda vou morrer Eu falo Rádio, mano. Rádio, mano. Rádio, mano. Meu Deus, e agora eu tô empateada. Fala lá do lado, e agora eu tô empateada. Tira a minha vida, tá louco? Você tenta mudar, mas você nunca tá...